Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. A poluição visual em Bársia Grande está com os dias contados, é que todas as autorizações emitidas pela Prefeitura relacionadas a utilização de espaços públicos serão anuladas. Eles estão por todos os lados, principalmente nas avenidas de grande fluxo, porque a intenção é justamente chamar a atenção de pedestres e motoristas. Mas um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura de Bársia Grande e o Ministério Público Estadual prevê a retirada de todos os frontlights e outdoors fixados nesses locais para minimizar alguns efeitos que eles causam. Essas permissões, além da poluição visual causada à cidade de Bársia Grande, influenciando negativamente na qualidade de vida da população, em razão do estresse urbano causado, o risco ao trânsito que corre com essas publicidades enormes, gigantescas, não existe, a publicidade foi colocada sem que se observasse nenhum critério urbanístico e paisagístico. Ainda segundo a promotora, nenhuma das 11 empresas de publicidade do município passou por processos licitatórios para fixar os painéis em lugares públicos, que são bens de uso comum do povo. Por conta disso, elas deverão ser notificadas e a partir daí terão um prazo de até 10 dias para retirá-los de todos os canteiros centrais e rotatórias da cidade. Aquelas empresas que o Alvará não está mais em vigência já tem a obrigação de retirar. Se ela resiste em retirar, o município a notifica, faz a retirada do painel e cobra dela o custo. Isso está previsto no Código de Postura do município. Cidivaldo é proprietário de uma empresa de publicidade que atua há dois anos no mercado e já fixou mais de 20 painéis na cidade industrial. Para ele, a medida é pouco democrática, porque a questão envolve opiniões muito diferentes. Mas, como sabe que vai ter que cumprir a decisão, já prevê redução de custos. Devido a ter um corte, na verdade, no nosso trabalho, no orçamento em geral, vai estar diminuindo o nosso fluxo de lona, de material impresso. Tendo em vista isso daí, com certeza vai trazer cortes futuros, né? Tanto na arrecadação da empresa, no faturamento, culminando na demissão de alguns funcionários, futuramente. Em Cuiabá, a retirada de painéis publicitários em canteiros centrais e rotatórias começou com a aprovação, há mais de um ano, do projeto de lei da Câmara Municipal, conhecido como Cidade Limpa, que visava preparar a cidade para a Copa do Mundo de 2014. Mas, ainda assim, muitas empresas conseguiram, por meio de liminares, manter as propagandas pela cidade.